Quatro Carros Coloridos Olha, os quatro carros pequenos estão construindo algo com cubos azuis. A lixeira trouxe mais cubos. E o trator também. O trem está trazendo cubos em seus vagões. O guindaste ajuda a descarregá-los. O que os carros vão construir? Uau! A escavadeira amarela veio ajudar! Não! O que é isso? A escavadeira! O que é isso? A escavadeira. É isso aí. Vou pegar um pouco mais. Vou pegar uma espécie de uma espécie de rua. Vamos lá. E o barco trouxe uma peça azul. Olha! Temos uma grande pirâmide! Temos uma garagem para quatro carros. Carros, saiam! Carro amarelo. Carro verde. Carro azul. E carro laranja. Um, dois, três, quatro. Oi, Maria! Cinco. Este é o ônibus número cinco. E esta é a Maria. Ela está esperando o ônibus no ponto de ônibus. O ônibus estará aqui em breve. Portas abertas. Vamos, Maria! Vamos! Vamos jogar enquanto estamos dirigindo e coletar números cinco na estrada. Olha, aqui está um cinco. E outro. Mais um. E outro. E o último número cinco. Uau! Temos cinco estrelas. O ônibus número cinco chegou à estação. Maria desce do ônibus. Vamos contar os ônibus. Um, dois, três, quatro, cinco. E número seis para Maria. Tchau! Veja, hoje os quatro carros chegaram a um novo playground. Há uma piscina seca com bolas. E gangorras. E a pirâmide de brinquedo. Vamos colocar a peça verde no lugar. Agora o cilindro vermelho. E agora um triângulo amarelo. E finalmente a peça azul. Uau! Construímos um barco! Vamos colocá-lo na piscina. Vamos colocá-lo na piscina. Mergulhem! Olhe! Estes são os quatro carros. Eles carregam peças para um novo veículo. Uau! Há tantas peças! Obrigado, carros! Obrigado, carros! Vamos construí-lo! Seis rodas. Vamos colocar um chassi nele. Os faróis. A cabine. Hum, e o que é isso? Parece algum tipo de mecanismo. Uma caçamba. Ah, entendi. Este é um caminhão de lixo. O caminhão de lixo vai trabalhar. Veja como é fácil virar a lata de lixo verde. E esta amarela também. Mais uma azul. Pronto. Dois guindastes. Dois carros esportivos. Dois caminhões de lixo. Hum, muito lixo aqui, hein? Vamos limpá-lo. Casca de banana vai para o balde verde. Garrafa de plástico para o amarelo. Papel para o balde azul. Caminhão de lixo. Agora é sua vez. Amarelo. Verde. Azul. Bom trabalho. Tantos carros. E onde está o caminhão de lixo? Aqui está ele. Excelente. Olha, você pode ver partes de um veículo. E aqui vem os quatro carros coloridos. Eles carregam mais peças. Rodas. E um tanque de metal. Tchau, tchau, carros. Agora vamos juntar todas as peças. Aqui estão as quatro rodas. Então vamos colocá-las nesta cabine. Duas em um lado. E duas no outro lado. E um grande tanque amarelo na parte de trás. Este é um caminhão tanque de combustível. Agora vamos encontrar dois veículos idênticos neste enigma. Duas escavadeiras. Dois caminhões basculantes. E dois caminhões tanques de combustível. Oh, o que é isto? Ah, este é um posto de gasolina. E aqui está o nosso caminhão tanque de combustível. Ele enche o seu tanque com combustível. Tanque cheio. Veja isso. Tantos veículos. E onde está o caminhão tanque de combustível? Cadê? Muito bem. Está aqui. Veja. Um pequeno carro azul veio visitar o posto de gasolina. Para comprar um pouco de combustível. Pronto. Ah, um carro roxo. Vamos completar também. Ótimo. Próximo carro, por favor. Ah, um carro vermelho. Que quer gasolina também. Mais um carro. Este carro verde quer completar a gasolina também. Por favor. Colocamos gasolina em nossos carros coloridos. Dirijam bem, carros. E aí E aí E aí E aí E aí